Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia, sim, eis que faço nova todas as coisas, celebrando esta quarta-feira da oitava da Páscoa, isso mesmo, celebramos oito dias como um só dia, oitava da Páscoa, ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia, filhos e filhas, é nesse espírito de Páscoa, é nessa semana pascal que quero saudar a todos, quarta-feira Mariana, a você que me acompanha, pela Rádio Evangelizar AM 1060 FM 90,9, Deus, em primeiro lugar, 99,5, AM 1430 e as Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento, Deus faz nova todas as coisas, quero saudar a você que me acompanha pela TV, Parabólica Digital, todo o Brasil, em muitos lugares, RTVs, claro, e você que me acompanha pelas plataformas digitais, queridos filhos e filhas, em plena ação que nós estamos, a expansão de toda a rede evangelizar, e de modo particular, nós estamos falando, e louvado seja Deus, da campanha das Santas Chagas do mês de abril, a chaga do pé direito, e pela virtude da fé, nossa toda atenção, a região nordeste, vamos lá, povo de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Senhor, vivemos a graça e os efeitos da Tua ressurreição, O sepulcro vazio A pedra rolou Uma vida nova começou Senhor ressuscitado Verdadeiramente ressuscitado Peço esta graça em minha vida Rolai as pedras do meu caminho E hoje O evangelho nos faz olhar Para os discípulos de Emmaus Dois discípulos Um tem nome Outro não Um chama-se Cléofas O outro anônimo Sou eu e você Que diante dos fatos Da morte do Senhor Do escandaloso Do escandaloso modo com que ele morreu A cruz Como um condenado Entre ladrões Voltavam para casa tristes Acabrunhados 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 Frustrados Desanimados Voltavam para casa Desistindo da missão Até que um forasteiro se aproxima E esse forasteiro Se põe a caminhar Num pequeno diálogo Eles acham que o forasteiro Eles acham que o forasteiro Não está sabendo dos fatos Mas o forasteiro Começa a lhes falar Do antigo ao novo testamento De como o Messias Deveria sofrer Morrer e ressuscitar Senhor Vem caminhar conosco Vem caminhar conosco Diga isso Vem caminhar comigo Nesse momento Já era tarde E chegam em Emmaus E de uma forma catequética Jesus diz que vai adiante Fica conosco Senhor Fica conosco Já é tarde E Jesus entra Abençoa os pães E ao partir o pão Eles o reconheceram Senhor Fica conosco Diga isso No fundo do seu coração Fica comigo Fica com a minha família Fica conosco Senhor Nós precisamos Nós precisamos Senhor Deus Nas nossas indecisões Fica conosco Nas nossas indecisões Na nossa aridez espiritual Fica conosco Nos nossos medos Fica conosco Já é tarde Senhor Eu preciso Eu preciso Reavivar a fé Fica conosco Senhor E aqui eu quero que você se coloque no lugar Do discípulo anônimo de Emmaus E no fundo do seu coração Faça essa experiência Essa experiência De um Senhor Que quando fala A presença de Jesus Depois eles irão testemunhar Algo ardia Dentro do meu coração Padre eu já ouvi muito esse texto De fato Lucas 24 Mas Será que O fato de ter ouvido Já te levou A sentir teu coração arder Por ele Essa experiência já aconteceu Na tua vida Entra na minha casa Senhor Vem Aqui comigo Senta na mesa Comigo Me fala Senhor Porque eu estou abatido Me fala Senhor Porque eu estou levando Essa dúvida Porque Eu sou filho Do ressuscitado Porque eu sou Da fé Do ressuscitado E sou tão pessimista Sim Pessimista Desacreditado No poder de Deus Isso é uma patologia Da fé Isso é uma patologia Na vida espiritual Fica comigo Senhor Nossa Senhora Da madrugada Da ressurreição É quarta-feira Nossa Senhora Mãe do ressuscitado Rogai por nós Eu volto já Volte comigo Queridos filhos Amado povo de Deus Nós estamos E não esqueça Rolai Rolai Senhor As pedras do caminho E acredite Eu quero dizer Celebrando a missa Nessa semana Sou de missa diária Nós celebramos Nós celebramos com a mesma intensidade Com a mesma solenidade E tem mais Quando fazemos a oração No prefácio Eu conto um detalhezinho Preste atenção que o padre diz assim Neste dia pascal Neste dia padre Mas foi domingo Não Inclusive ontem Eu tive várias reuniões Com algumas autoridades E eu cheguei E fui cumprimentando Feliz Páscoa As pessoas me olhavam E eu tinha que explicar Mas fiz catequese Aonde eu passei Feliz Páscoa Feliz Páscoa Muita gente não entendeu E quando eu Via que não entendi Explicava Nós estamos na oitava da Páscoa E eu percebi Que Natal O pessoal fala Feliz Natal Agora Páscoa O pessoal não fala Gente Volte com esse costume Páscoa É uma festa Maior Que o Natal Segundo o Papa Francisco Diz que descobriu isso Há 15 anos atrás Ele assumiu Então se você está descobrindo Hoje Ótimo Por que não falou Feliz Páscoa Por que não mandou cartão Tudo bem A greve no correio Não dava né Mas e no Whatsapp Você mandou Feliz Páscoa É Eu caprichei Caprichei Mandei pra muita gente Filhos Tudo isso Você vai dizer São detalhes Não São os detalhes Que a gente descobre A verdadeira essência O que significa Páscoa Na minha vida Então nós estamos na Páscoa Então eu e você Somos convidados A viver O fruto Os frutos Da redenção Olha que coisa linda Rolai as pedras Do meu caminho Escute esse testemunho Eu sou a filha de Deus Aqui de Curitiba Acompanho pela FM E quero deixar Um testemunho Uma graça Que eu recebi Nesse domingo Da ressurreição Epa Para lá Sacristão Ela escuta pela FM 99.5 Deus Em primeiro lugar Então agora Ela está falando De domingo Páscoa da ressurreição Vai lá De novo Sacristão Eu sou uma filha de Deus Chamou ela Para almoçar Mandou eu chamar ela E o marido dela Para almoçar Dois anos de casada Ele nunca falou com o Giro Nem conhecia Gente Graças a Deus Nesse domingo Foi uma paz Na minha casa Vendo meu marido Com a família Conversando alegre Para mim Foi a maior vitória Que Jesus deu Para mim Graças a Deus Graças Alcançada Graças Testemunhada Eu só agradeço A Deus Para minha família Obrigado Padre Graças ao Senhor Que me ensinou A rezar E não desistir Em busca das coisas De Deus Amém Filha Querida Filha de Deus De Curitiba Parabéns O seu testemunho Veio na hora certa No momento certo Um pai Perdoando a filha Reconhecendo o Giro Convidou Para almoçar Isso é Páscoa Toca a corneta Sacristão Isso é Páscoa Parabéns E aconteceu No dia da Páscoa Olha Eu fico feliz Porque Gente Deus quer a união Deus quer o perdão O motivo Que ele morreu Por nós Exatamente Nos mostrar Pai Perdoa-lhes Eles não sabem O que fazem Parabéns filha Por ter persistido Eu vou falar Ana Lúcia Que a paz De nosso Senhor Jesus Cristo Esteja com você Amém Com o Senhor também Seja bem-vinda De onde você fala Eu falo De Goiânia Goiás Meu abraço A Goiânia Goiás E me escuta Pela rádio Não Eu só ouço Pelo aplicativo Tá bom Então minha saudação A Goiânia Goiás E a todos Que acompanham Pelo aplicativo Eu não sei Se tem rádio Que transmite ali Ainda não Tinha e parou Vamos ver Expansão Olha aí o desafio Goiânia Meu abraço A Dom Washington Cruz Que é o Bispo De Goiânia Pois dá Ana Lúcia Padre Primeiramente Eu quero agradecer A Deus Por essa oportunidade E quero pedir Um confinamento Para o Senhor Pois não É Eu estou separada Há seis anos Porém o meu marido Até hoje Ainda visita Minha casa Vem aqui Né E até E ele fala Para mim Que quer voltar comigo Seis anos atrás Quando eu havia Separado dele Com dois meses Que eu havia Ganhado Meu filho Eu tive depressão Pós-parto Porém Separei dele Daí então Com três meses Que eu havia Separado dele Ele arrumou Uma pessoa Do qual está Até hoje E essa pessoa Ela Havia De vez em quando Em casa Ela o que? Ela ia visitar Ela ia na minha casa De vez em quando Antes Hã? É antes 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 Aí o que que houve? Agora Ele fala Que quer voltar Só que aí Padre Eu estou Numa dúvida Incessante Meu coração Não descansa Eu estou Perturbada Eu estou Sem saber O que eu faço Porque ontem Mesmo ele Esteve aqui E nós Conversamos E eu falei Para ele Realmente Realmente Você quer voltar Porque eu não Quero voltar Para as mesmas Coisas E ele fala Para mim Que quer voltar Mas quer voltar Para ser diferente Quer voltar Para ser um homem Feliz Com a família dele Mas como que eu posso Acreditar Numa pessoa Que ainda está Com a mesma Pessoa É difícil É difícil Então eu estou Levando Essa angústia E o que eu estou Pedindo muito Para Deus Para rolar Essa pedra Do meu caminho Porque eu não posso Mais viver Desse jeito E todas as outras Coisas Estão me atrapalhando Eu não estou conseguindo Raciocinar Não estou conseguindo Pensar Não estou conseguindo Fazer as minhas Coisas do dia a dia Mas assim Eu estou cansada É só isso Entendi Quantos anos Tem teu filho agora? O caçula Está com seis Tá E tem outro? Tem um de dezesseis E um de dez Que é também com ele? Os dois Os dois últimos São do meu casamento Tá Ana O caminho seu Do pensamento Já é um discernimento Interessante Agora Eu vou fazer Eu vou começar Com uma pergunta Que você tem Que me responder Sim Se o senhor Te perguntar hoje Rolai as pedras Do caminho E ele vai Te perguntar Qual você Quer que eu role? As pedras Do meu casamento Seja mais específica Porque assim Eu quero Você quer que rola Você quer que rola O teu marido Te procurar Você quer que rola A outra Você quer que rola O que? Porque É muito genérico Porque é assim Padre Eu confio muito No sacramento Da igreja Eu acredito Muito 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 Quando eu recebi A minha bênção Eu vi Deus abençoando Verdadeiramente O meu matrimônio Mas houve Seis anos Seis anos Seis anos você rezou Qual que é a pedra Qual que é a pedra Porque E se você quer que o teu marido Desapareça É isso que você quer? Que ele desapareça? Não te procure mais? Ah bom Então já tem uma resposta Você tem rezado Para restaurar teu casamento? Foi isso? Seis anos de oração? Sim Pronto Eu vou para o intervalo E a gente volta conversando sobre isso Tá ok Mas Pensa nesse intervalo O que realmente eu quero Para saber responder Não só para mim Para você mesmo Eu volto já Volto falando com a Ana Lúcia E volto na leitura orante Voltamos já Queridos irmãos e irmãs Eu já vou falar com a Ana Vou para o leitura orante Queria convidar você hoje Quarta-feira Mariana doitava da Páscoa Convido você às 15h30 Vem comigo no estúdio da TV Evangelizar E nós vamos fazer o dia especial Dia das Mães hoje Convido você às 20h30 A acompanhar todo o Brasil Redivida Evangeliza Filhos Quero lembrar que amanhã é quinta-feira eucarística normal Mas há um motivo Para sexta-feira nos encontrarmos Sexta-feira Eu queria convidar de modo particular Eu rezo a missa do meio-dia Mas teremos duas celebrações extras Rolai as pedras do caminho Sexta-feira Sabe que hora? Às 18h e às 19h Já que é horário alternativo Convide quem está no final do trabalho E você traga por escrito Para colocar lá no Santo Sepulcro Qual as pedras que você quer rolar Sexta-feira Às 18h e às 19h Curitiba, região metropolitana Rolai as pedras do caminho, Senhor Duas missas nesse foco Lembrando que domingo é festa Ah não, sábado Três e meia da tarde Nossa, padre, é puxado? É, espero você no estúdio Aqui na TV Evangelizar Primeiro de manhã Eu terei o Experiência de Deus Depois de um Fé em Debate especial Vou falar com um grande jornalista Sobre a pessoa de Jesus Cristo E será transmitido pelo Youtube Rodrigo Alvarez Que inclusive está em Curitiba Lançando o livro Jesus Cristo E no domingo Festa da Misericórdia Toca a corneta sacristão Caravanas venham Você de todo o Brasil acompanhe A quinta edição da Festa da Misericórdia Missa 8 às 11h E às 3h da tarde Eu estarei conduzindo a Hora da Misericórdia Com o Terço da Santa Echagas Depois da Adoração Missa às 18h E depois da Missa Nem que seja só para a Missa E depois só para a Procissão Procissão para toda Curitiba Levando as velas Eu digo Jesus misericordioso Ressuscitado Iluminando as sombras De nossas escuridões De nossas vidas Domingo agora Festa da Misericórdia Quinta festa No Santuário De Nossa Senhora De Guadalupe É coisa boa gente Uma chuva de bênção Sobre todos nós Então como eu disse Hoje 3h30 A noite Sexta Às 18h 19h Sábado Às 3h30 Domingo 8h 11h 18h E Procissão Depois da Missa Sou uma leitora Ah não Ana Oi Quase filha Quase Foi olhado o sacristão assim É Ana Perdão Eu queria voltar Eu volto a perguntar Nós estamos rolar as pedras do caminho Você entendeu as perguntas Que eu tentei fazer a você? Entendi Agora eu tive clareza Porque veja Se você rezou E agora já vou Já não vou ser tão questionador Se você rezou por 6 anos Para que você disse Eu acredito no sacramento Eu também acredito Você pediu para que tivesse a graça de perdoar E eu acredito que Deus ajudou Se ele ontem Falou para você A vontade de retornar Você disse Mas como que eu vou acreditar Se ele ainda continua com outra Aí sim existe um problema Aí sim Aí eu concordo com você Que você precisa ter uma conversa com ele e dizer Olha Eu quero E você sabe disso Mas não dá para você sair de uma cama e passar para outra Desculpa usar o termo tão claro É verdade Não dá para você sair da cama dela e passar para a minha Primeiro me mostre Que você quer a família E depois nós podemos conversar Isso é uma condição mínima Que você pode Mínima E tem que existir essa condição Interessante Padre Ontem eu falei isso para ele Então você vai me mostrar que realmente quer voltar Porque veja Ele não vai deixar a outra para substituir por você Ele tem que primeiro encerrar o ciclo com a outra Exato É um ciclo que tem que fechar É um ciclo que ele precisa resolver Todas as pendências Para que depois ela também não venha te infernizar Também desperneço Então você tem que ser claro Falei até com o padre O padre disse para mim Que eu tenho que fechar Você tem que fechar o ciclo Você tem que sair da casa dela Mas isso é se ele quiser Você tem que deixar muito claro A partir do momento que ele der sinais Mudou Fechou o ciclo com ela Não Ele quer a família Aí, vira A pedra rolou Ah, entendi Entendi Padre, eu posso dar um testemunho bem rápido Pode Mas você vai fazer o que eu falei? Senhor? Você vai fazer o que eu falei? Não, eu já comecei E olha, Ana Lúcia Vou te dizer uma coisa de muita paz Sim Não se ofenda Não fica no chamego com ele Ah, não Não, já tem tempo, padre Sabe por quê? Porque ficaria muito fácil para ele É o harem que um homem vagabundo quer É verdade Verdade Tá bom Então, deixa eu falar para o senhor O senhor lembra quando o senhor foi, claro, né? O senhor foi lá no Santo Padre Pio, né? Foi, São Pio de Petratina Sim E aí eu sou muito devolta dele E eu converso muito com ele a respeito dos padres, né? E eu sempre pedi para ele, assim, que eu queria alguma lembrancinha dele, já que eu não poderia ir até lá E aí, o que aconteceu? Passou e eu rezei por ele, só que eu estava aí o senhor pedindo para a gente retornar, para a gente atualizar os dados da gente Vou falar com contribuição, né? Voltar a ser associada e contribuir como associada Sim E aí eu estava em haver com o senhor há muito tempo, porque eu não conseguia Porque meu trabalho exige, assim, eu trabalho por produção e nem sempre eu tenho aquela quantidade exata para poder estar ajudando Nesse mês, eu consegui e falei para ele, o senhor vai me ajudar, porque eu preciso dessa fitinha Porque eu quero essa fitinha E rezei o senhor falando no YouTube E aí eu acompanhando tudo o senhor, né? E o senhor falando a bênção, abençoe E eu falei, ó, padre Pio, o senhor vai trazer para mim essa fitinha, porque eu necessito dela Quando passou aí dois, aí um mês eu passei a contribuir, né? Depois disso, quando foi no segundo mês eu recebi a fitinha Já não tinha pensado mais, assim, que ia voltar para mim, né? Ia chegar para mim e receber a fitinha E sou muito grata e feliz por essa fitinha, porque, assim, tem trazido para mim muita bênção e paz E também acompanho o senhor todos os dias, meu relógio é programado para poder ouvir o senhor no texto da Santa Chagas Todos os dias, de segunda a segunda Amém, Ana Lúcia Olha, fico feliz por ter chego a fitinha que era tão importante para você E confesso, trouxe com muito carinho, viu? Muito mesmo Não fui rude com você no teu atendimento, né? Não, não, não Eu precisava dessa clareza, tá? E foi assim, o senhor foi bem convicto comigo e eu agradeço muito E os testemunhos que têm acontecido, a leitura, orante, tudo Eu acompanho, assim, a fio E falo, o senhor está falando comigo hoje, ó, acorda E mando um abraço para todas as costureiras, porque eu sou costureira também Eu escuto o senhor pela rádio, que o senhor fala assim Larga as planelas, larga o senhor do seu pé, o senhor do seu pé Mas o senhor lembra da gente também, viu? Tá bom Então, meu abraço a você que é costureira e a todas as costureiras Fica com Deus Olha, esse dedinho de prosa ia longe, hein? Mulher boa de conversa, meu abraço, Ana Lúcia de Goiânia Sério, sacristão? Tá bom Mas valeu a pena Valeu a pena, meu abraço a Dom Washington Cruz E volto, então, com a leitura, orante Meu abraço às costureiras E volto já Queridos filhos e filhas Eu acabei falando com a Ana Lúcia Mas eu acredito que foi representativo Porque é o caso que muitas pessoas vivem E depois é o testemunho dela Vamos agora a leitura orante E ela já acabou dando o testemunho da leitura orante Então, Eclesiástico, capítulo 7 Do versículo 1 a 10 Pegou tua Bíblia? Vai pegando Eu quero saudar, felicitar e pedir orações Hoje o Papa Francisco, dia 4, nomeou Padre Limaceno Antônio da Silva Bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife Estado de Pernambuco Auxiliar de Dom Fernando Saburido Minha saudação a Dom Fernando E nossas orações Ao Padre Limacedo Antônio da Silva Presbítero natural de Nazaré da Mata Ordenado presbítero em Limoeiro E possui mestrado, doutorado em Dogmática Padre Limaceno, exército posto Coordenador diocesano da Pastoral da Diocese de Nazaré Nossas orações, felicitações e comunhão Parabéns, Olinda e Recife A Dom Fernando Saburido Que teve hoje a nomeação de um auxiliar Filhos e filhas Bíblia aberta, cartilha de oração Fala Senhor Preciso ouvir tua voz Fala Senhor Gente, e você já adquiriu o combate espiritual? Não? Vai lendo, filho Depois eu vou comentar algo sobre o livro Combate Espiritual Agora, vamos à palavra Eclesiástico Capítulo 7, versículo 1 Não faça o que é mal E nenhum mal lhe acontecerá Escutou? Aqui eu gostaria Sempre a igreja nos ensina Olhar para trás a partir da ressurreição Essa é a chave de tudo Então vamos lembrar uma frase de nosso Senhor aqui Você lembra da chamada Lei Áurea Lei Máxima Qual que é? Arrisca Não, não vou dizer Se alguém ligar Se alguém ligar Eu vou dar de presente Deixa eu ver Esse livro eu tenho ainda? Tenho Vou dar de presente O Batalha? Não, quero dar esse aqui Combate Espiritual Combate Espiritual Qual é a lei Áurea De Jesus Cristo Escutou? O gofio de Deus Tá bom Esse é o presente de hoje É o que eu tenho aqui na mão Gente Não tem outro não Não faça O que é mal E nenhum mal Lhe acontecerá Afaste-se Do pecado E ele Ficará longe De você Não Plante injustiça Para que você Não acabe Colhendo Sete vezes Mais Escuta lá O que você Tá prestando Atenção Afaste-se Do pecado E ele Ficará longe De você Não plante Injustiças Para que você Não colha Sete vezes Mais Não peça Ao senhor Que lhe dê Um cargo De autoridade Nem peça Um rei Um lugar De honra Não procure Parecer bom Na presença Do senhor Nem banque O sábio Diante do rei Aqui Não seja Uma pessoa Ofengida Não Tente ser Juiz Se você Não tiver Força Suficiente Para acabar Com a Injustiça Pois Se você Não for Justo E julgar A favor De um Cidadão Poderoso O seu O seu Bom nome Seu bom Nome Ficará Sujo Não faça Nada Que possa Ofender As pessoas Em geral Nem faça Nem faça Qualquer Coisa Que deixe Você Envergonhado No meio Do povo Não cometa O pecado Duas vezes Basta Um só Pecado Para você Merecer O castigo De Deus Não Canse De orar Nem Deixe De dar Esmolas Palavra Do Senhor Graças A Deus Eu vou Rezar Mas Fica aí Se alguém Falar Qual É a Lei Áurea Mas Vamos Rezar Reza Comigo Você Gente Não Faça O mal E Nenhum Mal Te Acontecerá Não Seja Uma Pessoa Maldosa Você Sabe O que Uma Pessoa Maldosa Gente Existe Uma Diferença Entre Uma Pessoa Nervosa E Uma Pessoa Maldosa Uma Pessoa Estressada E Uma Pessoa Maldosa Gente De Uma Pessoa Má Fuja E Se Você Perceber Que Tem No Teu Coração Maldade Peça A Deus Uma Cura Você Consegue Distinguir Uma Pessoa Má De Uma Pessoa Nervosa Má De Uma Pessoa Exigente Má De Uma Pessoa E Tem Gente Má Sim Afaste Se Do Pecado E Ele Ficará Longe De Você Filho Não Plante Injustiça Porque A injustiça Que Você Planta Você Cole Sete Vezes Mais A injustiça Depois Não Seja Uma Pessoa Fingida Nem Perante Deus E Nem Perante Os Homens Não Faça Nada Para Ofender Os Outros Não Cometa O Pecado Duas Vezes Basta Uma Vez Para Ser Castigado Por Deus E Por Fim Não Deixe De Rezar Não Deixe De Fazer Suas Esmolas Versículo 10 Não Deixe De Rezar Não Deixe De Dar Esmolas Senhor Ajudai-me A Compreender Isso Ajudai-me A Compreender Esses Elementos Que São Que Aparecem Na Bíblia Alguém Ontem Me Perguntava Qual É O Que Há De Diferente Os Temas Que O Senhor Trabalha É Um Tema Que A Gente Encontra Em Muitos Livros Sim E Existe Uma Diferença Grande Por Exemplo Todo Mundo Já Ouviu Falar Vou Pegar Uma Coisa Mais Por Exemplo Sobre Perdas O Que Você Entende Por Perdas Desemprego Morte De Alguém Um Casamento Todo Mundo Sabe Disso Mas No Livro E Eu Fiz Questão De Mostrar E Isso É Importante Você Entender Olha Aqui Satanás Nos Visita Na Hora Da Perda Não Sei Se Você Compreende Como Eu Trabalhei Esse Livro Eu Trabalhei De Tal Forma De Você Perceber Que No Meio De Uma Provação A Ainda Satanás Se Aproveita Da Provação Você Compreende Isso Que No Meio De Uma Dificuldade De Uma Perda E Aqui Vem A Segunda Parte A Nossa Arma Para Vencer O Inimigo Na Perda Então Então Todo Capítulo Eu Trato O Problema Como O Inimigo Tenta Nos Aliciar Naquele Problema E Como Nós Vencemos O Inimigo Esse É O Diferencial Do Livro Combate Espiritual No Dia a Dia Não É O Tema Pelo Tema Mas A 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 Deus Para Sair Daquele Problema Leia E Me Dê Um Retorno Um Feedback No Hot Site Que Já Está No Ar Eu Volto Já Queridos Filhos E Filhos Eu Estava Falando Do Livro E Indico Inclusive Não Vai Dá Tempo De Eu Rezar Agora Porque Eu Tenho A Proposta De Rezar Outra Coisa Você Reze A Oração De Nossa Senhora Augusta Rainha Página 51 Augusta Rainha Hoje Filho Eu Vou Falar Com a Simone Oi Simone Oi Padre Você Fala 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 De onde Do Brasil Fala De Natal Rio Grande Do Norte Rio Grande Do Norte Eu Estava Falando Eclesiástico E lá Dá Entender E Jesus Falou A frase É de Jesus De A lei Áurea De Nosso Senhor Jesus Cristo Você Sabe Qual É Sei Diga Lá Não Não Faça Com os Outros Aquilo Que Você Não Quisesse Que Fizesse Com Você Toca O Sino Sacristão Ei Simone Coisa Amém Olha É Mateus Capítulo 7 Versículo 8 Eu Não Vou Poder Estender A Conversa Mas Eu Estou Mandando De Presente Para Você Assim Que Eu Normalizar Porque Senão Está Muito Caro Eu Vou Mandar Para Você Fique Na Linha Que Eles Não Tem Que Pegar O Endereço Você Já Tinha O Combate Espiritual No Dia A Dia Não Então Você Acaba De Ganhar Tá Bom Querida Deus Abençoe Filhos Hoje Aniversário Da Rádio Criativa FM 105,9 Ramilândia Paraná Rádio Criativa FM De Pequi Minas Gerais Filhos E filhas Hoje 50 Anos Do Assassinato De Martin Luther King Hoje Eu Quero Com Você Rezar Uma Oração Nesse Período Que É Próprio Não Se Reza Salve Rainha Mas Se Reza Regina Tcheli Geralmente Se Canta Em Latim Eu Desconheço Alguma Música Em Português Mas Eu Quero Rezar Com Você Antes Da Novena Rainha Do Céu Alegra E Vos Aleluia Porque Aquele Que Mereceste Trazer Em Vosso Seio Aleluia Ressuscitou Como Disse Aleluia Rogai A Deus Por Nós Aleluia Alegrai Vos E Exultai Ao Virgem Maria Aleluia Porque O Senhor Ressuscitou Verdadeiramente Aleluia Oremos 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 O Deus Que Vos Dignastes Alegrar O mundo Com a Ressurreição Do Vosso Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Concedem-nos Vos Suplicamos A graça De alcançar Pela proteção Da vírus Da vírus de Maria Sua Mãe A glória Da vida Eterna Pelo Mesmo Cristo Senhor Nosso Amém Filhos E Filhas As Onze Horas Eu estarei Postando No Youtube Sobre Verdade Ou Mentira Você é uma Pessoa Que fala Sempre Verdade Ou Mente E Amanhã Eu estarei Postando Ou Hoje Ainda O Regina Tchelle Por Que Porque Muita Gente Não Sabe O Texto E Eu Rezando Para Que Você No Seu Grupo Para Que Você Na Sua Comunidade Não Rezando A Salve Rainha Reze O Regina Tchelle Agora Rolai As Pedras Do Caminho E Você Sabe Qual A Pedra Ser Rolada Lembra O Exercício Que Eu Fiz Com A Filha De Deus Um Exercício De Ter Consciência Do Que Pedir As Vezes Rolai A Pedra Senhor Ele Vai Sim Qual A Pedra Que Eu Quero Que Você Role Não Sei Senhor Então Vamos Pedir Certo Vem Vem Rolar As Pedras Do Caminho Jesus Ressuscitado Rolai As Pedras Do Meu Caminho Ó Deus De Grande Misericórdia E Bondade Pelas Vossas Santas Chagas Gloriosas Venho Suplicar Que Faça Rolar Estas Pedras Que Tanto Atrapalha Minha Vida Espiritual Temporal E Me Afasta De Ti Diga Qual É a Pedra Agora Você Entendeu Qual É a Pedra A Ser Rolada Qual Jesus Ressuscitado Pelas Vossas Santas Chagas Gloriosas Eu Clamo A Vossa Misericórdia A Força Da Ressurreição Rolai As Pedras Do Caminho Jesus Ressuscitado Rolai As Pedras Do Caminho Jesus Ressuscitado Rolai As Pedras Do Caminho Jesus Ressuscitado Eu Creio Nas Vossas Santas Chagas Gloriosas E Pela Vossa Infinita Misericórdia Rolai As Pedras Do Caminho O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Abençoai A Água A Roupa Dos Enfermos As Fotos De Família E Hoje Quarta Feira Da Páscoa Da Oitava Da Páscoa Por Intercessão De Nossa Senhora Abençoai Os Remédios As Fotos De Família Em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Filha Que bom Que você Sabia Está Aí Combate Espiritual Um Bom Texto Para Aprofundar É Verdade A Ação De Deus Tentando Nos Tirar Das Armadilhas Do Inimigo Eu Volto Volto Já Não Até Amanhã Evangelizar É Preciso Vídeo